E agora há um minuto da sua atenção, porque nós vamos girar o Brasil e o mundo com as principais notícias do dia. A União Europeia provocou pelo menos até março de 2024 a proteção temporária concedida aos refugiados ucranianos, devido à guerra iniciada pela Rússia, anunciou nesta segunda-feira a Comissária Europeia do Interior, Yves Johansson. A responsável disse que mais de 4 milhões de ucranianos podem se beneficiar deste estatuto, concedido pela primeira vez pela União Europeia, que lhes confere direitos em termos de acesso à habitação, ao mercado de trabalho, ao sistema escolar e a serviços sociais. Após mais de três meses sem ataques em Kiev, a capital da Ucrânia voltou a ser fortemente bombardeada pela Rússia nesta segunda-feira. Em uma das maiores investidas contra a cidade desde o início da guerra, pelo menos 14 civis morreram em 97 e ficaram feridos. Moscou atacou ainda outras cidades ucranianas. Ao todo, 75 mísseis foram disparados, indicando uma nova fase da escalada do conflito, que iniciou no dia 24 de fevereiro. O presidente russo, Vladimir Putin, falou que os mísseis lançados nesta segunda fazem parte de uma forte resposta ao bombardeio de uma ponte na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, ocorrido no último sábado.